Opa, e aí, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando, ensinando passo a passo, tá, como desenhar o Sally Leon, beleza? A nova skin aí do Leon, do Brown Stars, ok? O material desenho que eu vou usar pra fazer esse vídeo, tá, esse desenho aqui vai ser um lápis, né, como vocês já conhecem, um HB2, e uma canetinha da Unipin, tá, ponta 08, beleza? Então também um apontador, uma borrachinha, beleza? Então pega o material de desenho aí e vem pro vídeo. Bom, pessoal, pra começarmos a desenhar aí o Leon, né, o Leon Sally, ou Sally Leon, né, como chamam aí, vamos começar a desenhar com um círculo, tá bom? Dessa forma assim, ó, um círculo bem grande primeiro, né? Assim, depois desse círculo aqui, vamos fazer um outro círculozinho aqui, ó, um pouquinho abaixo aqui, tá? Dessa forma, ó, assim, assim também. Feito esse círculo assim, vamos fazer aqui embaixo um quase um, quase um círculo, uma meia lua, assim, também, assim. Vai ser o rostinho dele, né, e aqui a gente deixa uma linha preta, ó, que vai ser a parte de sombreado do rosto dele, né? Deixar assim. Puxamos aqui um narizinho agora aqui, ó, desta forma, e aqui a gente puxa a boquinha já pro lado, ó, assim, assim, ó. Beleza? Feito isso, puxamos agora aqui o dentinho aqui, e aqui o círculozinho do pirulito, ó. A gente faz uma linhazinha no pirulito, assim, e puxamos esse, a pontinha do canudo pra cá, ó, assim. Ó, desta forma, beleza? Feito isso, pessoal, vamos puxar agora aqui o pescocinho dele aqui embaixo, ó, uma linhazinha pra cá, e outra linhazinha aqui, a gente faz essa voltinha aqui, tipo um triângulo, ó, e aqui também, assim. Feito isso, puxamos uma linha daqui, ó, lá pra cima agora, ó, e outra linha daqui, lá pra cima também, ó. Essa linha vai fechar aqui, ó, assim, e fechar aqui também, beleza? Puxamos aqui uma nova linha aqui embaixo, ó, leva lá pra cima, ó, e aqui também, uma outra linha que vai vir até aqui assim, ó. Aqui é o detalhe agora, pessoal, ó, a gente puxa essa linha até aqui assim, tá? Deixa ela ali por enquanto, essa de cá vai vir pra cá, ó, vai vir até aqui assim, mais ou menos, tá? Aqui a gente puxa uma nova linha aqui em cima, ó, leva pra lá, a gente vai fazer essa voltinha aqui agora, ó, assim, e aqui assim, beleza? Feito isso, aqui a gente puxou um circulozinho aqui, e outro circulo um pouquinho maior aqui, ó. Aqui a gente vai puxar também uma voltinha aqui assim, tá? A gente puxa uma outra voltinha, ó, também, assim que vai ficar a boquinha do pato ali, né? Que é um vestimento de pato, né? Eu acho que é isso, né? Fechamos aqui a linhazinha, e aqui essa de cá, o rosto dele já tá prontinho, tá, pessoal? Vamos fazer agora aqui uma voltinha pra cá, ó, assim, e assim também. Feito isso, vamos fazer a parte do corpo dele agora, ó, puxamos um quadradinho aqui primeiro, assim, ó, desta forma, tá? A gente vai puxar primeiro aqui a parte do... Isso aqui acho que é um fecho, é um fecho, né? Puxa um quadradinho pra cá, e faz esse circulozinho assim, ó, a gente faz dois olhinhos aqui, e aqui a gente faz uma boquinha também, assim. Beleza? Feito isso aqui, a gente já puxa um quadradinho aqui, ó, assim, tá lá? A gente faz essa voltinha aqui, aquela voltinha também aqui, ó, e termina aqui embaixo. Com isso, a gente já puxa aqui uma voltinha pra cá, outra voltinha aqui, ó, puxa a manguinha da camisa aqui, aqui também, e levamos o bracinho lá pra cima, agora fazendo assim, ó, voltinha pra cá, uma voltinha pra cá também, ó, e agora a gente pega o bracinho dele lá de cima, ó, e traz pra cá, ó, assim, assim, aqui também, ó, puxa ele aqui, traz pra cá, beleza? Puxamos mais uma linhazinha aqui, e mais outra linhazinha aqui, ó, e o nosso corpo aqui dele já tá quase, quase pronto, ó. Vamos fazer assim agora, puxamos uma linha aqui, ó, encaixa aqui, uma linha aqui, encaixa aqui também. Lembrando que o desenho é bem simples de fazer, tá? Então, se você não conseguir fazer na sua casa, vai pausando o vídeo, tá bom? E faz bem devagarzinho, com certeza que você vai conseguir, tá bom? Vamos fazer agora aqui embaixo, ó, puxamos uma linha daqui, ó, pra cá, e aqui também, a gente vai fechar essa linhazinha aqui, ó. Beleza? Feito isso, puxamos a perninha dele agora, ó, uma linhazinha aqui, outra aqui, a gente puxar outra, ó, e aqui mais outra. A gente faz detalhezinha agora aqui, assim, e aqui também, ó. Feito isso, puxamos a perninha dele pro baixo, puxou pra cá a perna, aqui outra, ó, mais uma linha, e fechou aqui. Feito isso, vamos puxar o tênizinho dele agora, ó, faz assim, tá? Faz uma voltinha pra cá, fecha aqui, puxa o pézinho dele pra cá, ó, aqui assim, faz mais uma volta grande, ó, assim. E já a gente vem com o pézinho aqui embaixo, já aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui a gente só fecha aqui, beleza? Puxamos o cadarzinho agora aqui, ó, faz uma, duas. Aqui é a mesma coisa, pessoal, puxamos a linha lá pra baixo, faz uma voltinha aqui, depois a gente vai fazer uma volta pra cá, ó, assim, puxa aqui, ó, assim, puxa a linha pra lá, faz o cadarço aqui, ó, um e dois. Beleza? Está prontinho aqui, né, o nosso Leoncele, beleza? Vamos fazer agora, eu vou estar usando a canetinha nanquim, tá? Vou fazer todinho o contorno do desenho, né? Pra isso vai demorar um pouquinho, então, por isso eu vou acelerar o vídeo pra não ficar demorado pra vocês aí, ok? Então eu já volto. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do desenho, né? Espero também que vocês tenham conseguido fazer o desenho na sua casa, tá? Não esquece, se você conseguiu, vai aqui embaixo no link da descrição, me segue no Instagram, tá bom? E vai lá e me manda foto por direct pra ver o desenho de vocês, ok? Lembrando também, não esquece de deixar o curtir aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, ok? Um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui! Opa! Obrigado por assistir o vídeo até o final. Já que está aqui, você poderia dar uma curtida no botãozinho aqui embaixo. Já aproveita e clica na foto do lado esquerdo da tela e se inscreve no canal. É rápido, fácil, não custa nada e você não vai perder os próximos vídeos. Falando em vídeo, sinta-se à vontade para escolher um desses dois vídeos que está aparecendo aqui na tela. Se realmente gostou do vídeo, compartilhe. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti